Então, galerinha do fundão, a gente vai falar sobre a data de lançamento de Tower of Fantasy. Galerinha, pra quem tá por dentro das notícias, quem tá sabendo, foi previsto que talvez saísse entre o final do segundo bimestre e o início do terceiro bimestre. O final do segundo bimestre acaba agora em junho, certo? E o terceiro bimestre começa em julho e se estende aí até outubro. Então, a gente tá nesse período aí, desses quatro meses, então vai sair a qualquer momento dentro desse período na China. É o que a gente tem a primeira confirmação. Porém, ela, mesmo sendo feita pelo estúdio Indy, que é a Ryota Studio, ela tem a parceria aí com a Perfect World, uma empresa muito grande, tipo, muito overpower. Ela que tá fazendo a distribuição. E como conhecendo a distribuição da Perfect World, uma empresa muito bem trabalhada, uma empresa com muita experiência, o jogo com certeza vai sair ali, segundo as matérias, no início de 2022. Porém, o jogo tá sendo muito segurado. Vocês estão percebendo que a empresa tá restringindo muito jogo. Quem jogou os primeiros betas, inclusive muitos brasileiros jogaram, viram que o jogo tá praticamente pronto. Então, por que você está sendo tão segurado? A gente pode imaginar, na minha percepção, que o jogo ou sairá junto com o lançamento chinês, a versão global, ou sairá algumas semanas, ou dois dias depois, ou duas semanas depois, da versão chinesa sair. Então, ele teria um lançamento junto com a versão chinesa, a versão global, que seria a versão que todo mundo poderia jogar. Por que isso? Pois a empresa pegou muitas experiências com o que aconteceu com o Jason Impact. Jason Impact faturou muito fazendo isso, lançando a versão global logo de cara. Então, não duvido que essa empresa também pegue o mesmo caminho. Acrescentando um pouquinho mais aí, galerinha. Gente, acredito que essa notícia é muito triste? O canal tem um TikTok. É, a gente se entregou a isso. Se entregou as drogas do TikTok. E pelo menos que pareça, tá dando muito certo. Então, eu vou deixar aí o link na descrição para você juntar a tristeza do canal que a gente estamos virando um TikToker. E tem vídeo até da nossa Loli. Mano, nossa Loli virou uma TikToker. Você não tá fazendo, você não faz ideia, velho. Não tem vídeo nosso com 23K de visualização. Você é doido, velho. Você é doido. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O jogo tá fantástico. Um dos jogos mais esperados do ano. O herói vai ficando por aqui. E eu falo, né?